E é claro que pra mim doeu No lugar de um eu te amo Eu movi da tua boca me dizendo adeus E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém De ficar refém que nem é mais meu Achei que ia morrer de amor Achei que ia superar as sereis Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um abraço bem dado e acabou Foi papo, foi papo E o jogo virou Papo, coração superou Papo, não tá mais aqui Que sofrer de amor É sucesso JC divulgações JC divulgações Racine teto E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém De ficar refém que nem é mais meu Eu achei que ia morrer de amor Achei que ia superar as sereis Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Foi um beijo na boca Um abraço bem dado e acabou Foi papo, foi papo E o jogo virou Papo, coração superou Papo, não tá mais aqui Que sofrer de amor Quem sofrer de amor Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um abraço bem dado e acabou Foi papo, foi papo E o jogo virou Papo, coração superou Papo, não tá mais aqui Que sofrer de amor É sucesso JC divulgações JC divulgações